Família, maternidade, youtubers... Tá, mas como é que ela reagiu a tudo isso? Olá, meu povo bonito! Olá, meu povo bonito! De novo! Ah, meu povo bonito! Galera, vocês pediram muito pra saber um pouco mais sobre a reação da Maelle. Não tem uma pessoa pra quem eu fale da gravidez que não pergunte Tá, mas como é que ela reagiu a tudo isso? Conta, mostra pra gente e eu vou mostrar hoje. Como? O que que você quer hoje, filha? Você quer fazer o quê? Piquenique! Bobaaaa! Um piquenique nesse período, né? Então a gente vai fazer dentro de casa. Tá um friozinho na rua, bem gostosinho. A gente resolveu fazer aqui mesmo, bem tranquilinho. E, fala pra mim, quando você pensa assim em família, maternidade, youtubers, quem que você pensa aquela pessoa maravilhosa pra dar dicas? Flavinha Kalina, né? Eu vou ligar pra ela pra gente trocar algumas dicas. Amo a Flávia, tenho a honra de hoje em dia ser amiga dela. Ela vai dar umas dicas pra gente trocar figurinhas sobre o piquenique em casa. Oi, Flavinha! Como é que você tá? O momento é bom! Eu joguei um sushi pra dentro, entendeu? Ai gente, horário do almoço aí. Nós estamos também aqui se preparando pra fazer um piquenique. Ó, estamos com as compras aqui no balcão, já desinfetadas, né? Porque é o momento que a gente tá. Eu tenho um cupcake aqui no meu fogão, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Cupcake aqui. Só que o piquenique, né? Vai ser depois da soneca. Eu falei pras crianças que a gente tava preparando as coisas. Aí a gente almoçou. Aí vão tirar uma sonequinha porque tem uma preparação, né? Tem umas coisinhas que tem que fazer. Como vocês estão aí? A gente tá bem, graças a Deus. Hoje eu vou gravar pro pessoal contando um pouquinho sobre a reação dela quando descobriu que vai ter uma irmãozinha. Uma irmãzinha. Maelle, você tá animada? Irmãzinha! 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 Ó, eu vou... Tô aqui com a câmera. Meu marido, meu câmera. Oiê, tudo bem, Flavinha? Prazer. Eu tô multi-darefa aqui, ó. Tá, se mirando. Galera, eu vou pegar umas dicas de piquenique com a Flavinha, só que essas dicas não vão estar no meu vídeo. Vão estar no vídeo dela. Então se preparem pra assistir essas dicas porque a gente vai trocar umas figurinhas. Obrigada, Flavinha. Beijão, fica com Deus. Beijão, tchau, tchau. Obrigado Já falei com a Flavinha Peguei várias dicas E agora é hora de começar O piquenique E agora é hora de começar Eu escolhi alguns produtos Da linha Turma da Mônica da Seara Porque tem 25% menos sódio Zero grama de gordura trans É fonte de vitamina B1, B2, B6 B12, fonte de ferro Esse aqui, os empalados De frango que estão prontos em 5 minutos E o hambúrguer de frango Em 6 minutos Pronto Vou botar no forninho Agora O que vai ter, filha? Maçãzinho Pãozinho Tomate Tomate Maçãzinho Maçãzinha Salada Salada Tá pronta Pra fazer o piquenique? Nenê, você não quer fazer? Nenê, não quer Por quê? Porque não dá pra você Porque você é muito pequenininha Oh, filha Esse aqui parece a irmãzinha? Irmãzinha mamãe Tchau 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 Vamos lá colher o limão Pra gente fazer um suco? Sim Sim Vamos, então Vamos, vovó Vamos lá Olha lá, a vovó apontou Falou que tem pra lá Pra lá Um, dois, um Esse aqui, ó Esse Puxa Segura com as duas mãos Forte Mais um Mais um Dá esse pro papai Pronto, agora a gente vai fazer uma limonada Pra ter no piquenique O que? O que que parece o pãozinho? Tem um pãozinho na maelha Ele parece o que? Um pãozinho É Um coração A estrela É a estrela É um coração e uma estrela, filha Mas não parece o pão Não parece o pão Parece uma estrela Dá um mordidão Eu não vou Eu não vou destruir a sua estrela Não vai destruir? Eu não vou destruir a minha estrela Meu Deus do céu Eu não quero destruir Eu não quero destruir Nunca destruir a estrela, filha Ai, tá bom Come a manchãzinha É o que que tem na barriga da mamãe? É um neném Tem um neném? Mesmo? Irmão É um irmão? E você acha que é menino ou menina? Você acha que é menino? Menina Ah, é irmão? Menina? Que legal, filha Vai ser uma amiga Vai ser uma amiga? Vai E qual é o tamanho dela agora? Meninem Bem pequititica Como é que é? Agora tá bem pequenininho ainda É? Meu nome Irmão Irmão Irmão? Ai, meu irmão E você ama o irmão? Eu amo Você já ama? Ele é Ele é Meu irmãozinho É seu irmãozinho Você quer dar um beijinho nele? Vamos fazer um carinho? Oi, irmão Irmão, irmão Oi, irmã Tudo bem, neném? Você tá bem aí? Essa aqui é a sua irmã É a Maele A Maele Você tá gostando A Maele te ama Você tá vendo? Você não tá vendo Não tá vendo? Porque ela tá lá É? É a Maele? Oh, meu Deus do céu E quando a irmã ou a irmã nascer? O que que você vai fazer com o irmão ou a irmã? Você vai me ajudar? Eu vou trocar a fralda Você vai trocar a fralda? E passar a pomadinha? Vou E o que mais? A roupa vermelhinha Vai botar a roupa vermelhinha? Uhum Que lindo Você tá feliz? Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz No começo, antes mesmo da gente engravidar A gente comentou com ela, né? Tipo, ai, de repente Tem mais um neném aqui em casa Como seria? E aí Ela reagiu super regredindo Assim, né? Voltou a fazer xixi na fralda Na calcinha É, mas também ela tava num momento Desfraude Recém-desfraudona Mas tava indo super bem Aí ela voltou total Mais de andar que nem neném Eu achei o neném Eu achei o neném Eu queria tudo de neném Eu não queria mais falar Mas quando tudo isso aconteceu A gente decidiu não falar mais Sobre o assunto com ela E aí depois de um tempo Eu fiquei pensando Peraí Ela ama neném Se a gente começar a falar Que é o neném Cuidado Você vai pegar estrelinha ou coração? Pode pegar Pode pegar A gente começou a pensar, né? Ela ama neném Falar que é um neném Que vai trocar a fralda Ajudar Essas coisas todas Que ela adora Passar pomadinha Botar roupinha Ela pirou nisso E a gente começou Eu mostrei vídeo do parto Do parto dela Aí uma amiga nossa Tava grávida Mostrei o barrigão Diz que tinha neném ali Depois a dinda dela também Ela viu o neném Logo que nasceu Então a gente falou Quando nasce É desse tamanhinho Qual é o tamanho do neném Quando nasce, filha? Como é que ele nasce? Grande ou pequeno? Pequeno Bem pequeno? Mas é isso Acha algo que seu filho goste Nessa nova questão De ter alguém em casa Um novo bebê Mas a minha dica é essa Durante aqui O nosso piquenique Foi um pouco mais difícil De contar Mas ache algo Que seu filho goste Nessa nova situação O que pode ser legal Para ele E nisso Você comece Aos pouquinhos A falar Vendo como é que está sendo A reação Se não tiver muito boa Dê uns passos atrás Espere um tempo Uma semana Às vezes Um mês Muda tudo Então É assim que aconteceu Por aqui Eu quero saber Nas histórias de vocês Deixem aqui nos comentários E me contem Eu vou deixar aqui no link Também Na descrição O link Para vocês encontrarem Esses produtos incríveis Da Seara Porque tem muita coisa Tem pãozinho de queijo Da Turma da Mônica Mini salsicha Os empanados de frango Tem muita coisa deliciosa Vocês vão ver A gente amou Comeu muito O piquenique Foi incrível Você pode fazer Na sua casa também Roda, roda, roda Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe Yeah Tchau Tchau Tchau